O verão no Brasil é marcado por fortes chuvas que podem provocar enchentes, enxurradas, alagamentos e deslizamentos de encostas. Veja agora na reportagem de Luana Karen, os preparativos da Defesa Civil para enfrentar desastres. Verão, tempo de férias, festas e muito calor. Mas nem tudo é calmaria na época mais ensolarada do ano. No Brasil, a estação também é marcada por fortes chuvas que podem provocar enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Juvanda mora em uma área de risco, à beira de uma encosta em Ceilândia, cidade a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Sempre que chove, ela teme pela própria vida e a dos filhos. Eu tenho medo da enxurrada, eu tenho medo de acontecer alguma coisa dentro de casa, né? A casa caiu, por cima deu mais neném, eu fico com medo de cair a casa. Teve chuva, dá molha, dá uma goteirinha de chuva aí, fica ruim para mim. Os fenômenos climáticos não são os únicos responsáveis pelos problemas provocados pelas chuvas de verão. O comportamento da população é fundamental para evitar que a situação se complique. Medidas simples, como não jogar lixo nas ruas e não obstruir bueiros e bocas de lobo, podem evitar muitos problemas. Nesta época de chuvas fortes, também é muito importante que famílias que vivam em áreas de risco como esta, saiam de casa ao primeiro sinal de tempestade e que não retornem, nem mesmo que a chuva passe. Para isso, é preciso que a pessoa saiba se mora em uma área de risco e a que tipo de acidente está exposta, como desabamento, inundação, enxurrada ou deslizamento. Ela também deve procurar saber, junto à defesa civil do município onde mora, se existe um plano de contingência, uma rota de fuga por onde deve sair e para onde deve ir no eventual desastre. Também se recomenda não atravessar de carro ou a pé locais que estejam alagados. Há quase 10 anos, o país conta com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, ligado ao Ministério da Integração Nacional. Aqui, o clima e o tempo de 821 municípios considerados de risco são monitorados 24 horas por dia. Se surgir algum indício que possa levar a desastres, um alerta é emitido e enviado para a defesa civil local. Caso o desastre se confirme, o centro coordena o trabalho de apoio oferecido pelo governo federal. O SEMADEM, que é um órgão de monitoramento que faz a parte climatológica, nos envia um desastre e nós repassamos isso aos estados, no sentido de prevenir uma eventual ocorrência de um desastre daquela natureza. O envio de recursos para socorrer estados ou municípios em caso de desastres naturais só pode ser feito por meio do cartão de pagamento da defesa civil. O instrumento garante agilidade na transferência de recursos, maior controle por parte do governo federal e transparência para o cidadão, que pode acompanhar pela internet como o recurso está sendo utilizado. A vantagem é de você poder passar o recurso rápido, ter uma transparência na utilização daquele recurso e o controle. Então, o município, o estado, ele adere a esse cartão, ele abre uma conta e na medida em que ele solicita recursos financeiros, esse instrumento nos possibilita colocar dinheiro na conta para que ele responda, dê assistência ao desastre, nas ações de socorro, assistência e restabelecimento. No caso de desastres ou para ter qualquer informação, é possível entrar em contato por telefone com a defesa civil do seu município ou com o corpo de bombeiros pelos números que aparecem aí na sua tela. Tchau. 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 Tchau.